o salve rapaziada vídeo ensino pra vocês ó estou jogando que um purgatório o cara que já vai tomar o famoso vinha ó vixi angelical tomou tomou o famoso já meu amigo ó tô jogando que um purgatório rapaziada porque o povo tá fochou cara correndo aqui seus capas tá como o povo tá falando rapaziada que vão tirar o purgatório tá ligado então provavelmente essa partida aqui vai ser a última que eu postar pra vocês um purgatório mano tem cara aqui em 5 eu tô ligando nossa quase que eu morri o cara me deu um tiro onde a w foi a w não foi cá pra ver se é louco então tô jogando purgatório aqui rapaziada provavelmente essa partida aqui vai ser a última que eu posto purgatório aqui no canal mano porque amanhã se eu não me engano vai ser a nova atualização aí mano não sei se vai tirar purgatório do da ranqueada tá ligado não sei mano eu acho que vai porque tem muita gente falando tá ligado então tô gravando esse purgatório pra vocês quero que se inscreva aqui ó já chega deixando like no vídeo rapaziada tem muito importante aí mano chega deixando seu like aí se inscreve no canal também tem cara lá em cima eu já vou roxar logo tá ligado porque vocês sabem que o bagulho é doido tô com três que eu já manhã tá insano deixa o like no vídeo rapaziada se inscreve também se você não viu no canal mano e outra coisa não esqueça de ativar o sininho de notificações aqui mano pra tá recebendo os vídeos que eu posto vocês tá ligado aqui você nem também tamo junto ao trocação insano aqui já os cara trocando tiro aqui então já vou logo no ruchadão velho bom já tomou o famoso ficou com de vida o cara vai roubar minha kill ainda provavelmente ou não e aí o cara correndo aqui é o chute minha amiga no cara de trás mano que a zero velho quase que eu morri aqui mano esses cara fica só de coquinha muito chato na moral mano esses cara que fica nossa oxi outro cara tirando o monos car tá botando nada então entendendo nada aqui velho a moral os cartões o angelical também mano tá geral usando angelical vai que isso cara eu pensava que angelical tava a hora só que mano não tá tanto assim não vai muita gente usando angelical na sua luta tá maluco a menina aqui velho a menina tá bugado também vai matar a sabina muita zé cara meu amigo faz que eu morro aqui mano na moral se eu morresse que eu ficar bolado cara sendo louco seis que o só que em central meu amigo como já fiz ano não esqueça rapaziada está aqui no vídeo aí mano porque essa parte daqui mas é a última que eu posso pegar toda aqui no canal tá ligado então não esquecendo lá que aí mano tamo junto velho acho que eu vou jogar de m60 essa partida aqui mano não sei se eu jogo descartar de m60 eu não sei se eu jogo descartar de m60 essa partida aqui no meu amigo ah o brasil logo a fazer o cara correndo aqui o chão nossa sorte que eu vi só escolher pra cá senão não investigar aqui meu amigo você tomou o famoso capa meu amigo em cima já viu que ela só não posso vacilar aqui só deixa eu pegar o aberto oi 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 a do cara e aí Olha, dois caras lá, mano Olha isso Eu queremos puxar a capa no cara da frente, tá ligado? Tá grudando o cara de trás, mano Que isso, velho Tem muito cara aqui em Brasília, mano Na moral, mano Essa partida aqui tá insana, velho Tô com 9 kills já, mano Esses caras que pegam a resta, na moral Odeio esses moleques, mano Ah, mano, tomou 3 capas, filho Só pra ficar esperto Sem colete, não aberto, não vai dar bom Ai, não, não, não Nossa, quase que eu tô falando Sem colete, não aberto, mano Os caras não da capa Os caras só rage, filho Então Quase que eu morri aqui Mano, eu sou ligeiro, filho Pô, pega o aberto mesmo Tô ligeiro, velho Cês sabem que eu pego o aberto pro cara, filho O cara tomou o famoso 3 capas Cês tá ligado, velho Pô, tchau, o cara quis Tive um colete Hum, salvou, velho Já era Coletei 4, filho Esquece, mano Esse cara aqui vai tomar o famoso Mano, esse cara é só de coquinho, velho Na moral, mano Cê quer me irritar? Mano, cê fica só de coquinho, mano Que é muito chato isso, velho Na moral Muito chato quem fica só de coquinho assim, velho Na moral A mira não gruda, tá ligado? Muito chato isso, cara Mano, tô com 12 kills já, velho Que isso, cara 12 kills, meu amigo Tem que respeitar os capas insanos Na moral Tá maluco Mano, tinha um cara aqui em cima correndo, velho Hum, sortudo Só não posso esquecer que tem um cara no celeiro, mano Tô falando que tinha um cara no celeiro Eu pego aberto pros caras E o cara não coloca a cara, velho Os caras sabem que vai tomar capa Puxando os caras aqui, mano Que eu tô sem paciência Quero dar boia logo Oxe, que... Oxe, que... Olha isso Cudeu, eu metei o pé, filho Mano Vai ser a 12 aqui Mano, o cara me deu um tiro, rapaziada O cara tá achando que eu sou otário Mano, o cara me deu um tiro Olha aí minha vida, velho Que isso, mano Eu tô de colete 4 ainda, velho Mano, é muito roubada essa 12, cara Oxe, ó Meio famoso, então MP40, tá ligado? Contra 12, nova De perto assim, mano Esquece Oxe, outro cara me tirando Que isso, mano Que ranqueada é essa aqui, velho Cadê o cara que eu nem vi ele? Deve estar em cima do muro, mano Oxe, ó Já foi, meu amigo Na moral, mano Que ranqueada é insana, velho Tá maluco Deixa o like aí, rapaziada Deixa o like aí, velho Que isso é louco Ranqueada é mais insana que essa aqui, filho Oxe, ó Já era, mano Já era, mano Na moral, velho Essa ranqueada aqui tá muito insana, velho Toda hora eu achei uns caras pra matar, velho Isso é louco 17 kills já, mano Isso é louco, mano Mano Eu acho que foi 17 kills 17 cap, hein, rapaziada Se eu não me engano Foi, velho Me corrijam se não foi Mas eu acho que foi Na moral, velho Insano demais, cara Então E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, cara Tomou sal, mano, que coco Ó, rapazes, mano, esse foi o vídeo, mano, vídeo insano, velho A despedida do purgatório, tá ligado? Então espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui Não sai do vídeo sem deixar o like aí, tá ligado? Se inscreve também no canal se você é novo aqui Ativa o sininho também que é muito importante, rapazes Não sai do vídeo sem deixar o like aí, sem se inscrever no canal, beleza? Tamo junto, amo vocês, espero que tenham curtido aí E é nóis, seus mitos, tamo junto E é nóis, seus mitos, tamo junto